Salve galera, esse aqui é o nosso professor René Castanho do projeto Binary e que é o professor dos cursos presenciais aqui da BAN, curso de Ableton, módulo 1, módulo 2, também é nosso professor de Mix e Master, professor do curso extensivo e também o professor do nosso primeiro curso online, é o Ableton Live Performance, produção e performance, onde o René, René se eu fosse perguntar para você a questão do conteúdo do módulo 1, módulo 2, módulo 3, o nosso curso online está utilizando o que? 1, módulo 2, 3, ultrapassou dos 3? Acho que ultrapassou, 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 então beleza, então só por esse motivo você já tem aí uma boa oportunidade porque você vai comprar algo realmente completo e com um diferencial, tá? A gente quer sempre estar atualizando você, a gente quer sempre estar fazendo com que você receba novos materiais, certo? Bom, a parada é o seguinte, a gente anunciou que nós vamos sortear um estúdio completo para quem comprar os nossos cursos de produção da DJ BAN até janeiro de 2018, portanto nós vamos sortear ali no último dia da semana de janeiro, a gente vai sortear um estúdio completo. Mas para você que já tem o estúdio, pô, bacana, você já sabe para que funciona, para quem não sabe, vamos trocar uma ideia aqui com o René, acerca do que o que o cara precisa para ele produzir música, porque às vezes sempre fica na cabeça da pessoa que precisa ter aquele estúdio mega, cheio de equipamentos, hardwares e tal, aqueles estúdios milionários, na época de gravar grandes bandas, que ainda existem, claro. O que o cara precisa hoje para fazer a música eletrônica? Putz, eu acho que o essencial é o computador. Primeira coisa, o computador, e só com o computador eu já consigo fazer alguma coisa. Muito bem. Então, às vezes o cara liga e ele quer saber o que ele já vai sair comprando, e a gente, pô, não sai comprando agora, mas o computador é essencial, porque senão faz o curso, inclusive, ele não consegue nem treinar. Exatamente. Seja presencial ou online. Sim. E sendo online, não tem nem... então você tem. Agora, tem um detalhe importante. Como nós vamos sortear um estúdio completo, fica um pouco vago a gente falar que vai sortear o estúdio e não tem o quê? O computador. É. E não tem o computador. E aí a gente podia sortear... Então, vou te dar tudo, menos. Então, a gente podia sortear aí, vamos sortear os... Não, a gente vai sortear com uma bela máquina, um Apple iMac para você, um computador bacana, que com certeza você vai conseguir fazer o upgrade no seu setup, ou, de repente, você que não tem computador vai ter a oportunidade de ter, ou, de repente, você já tem, você vai vender, vai fazer uma doação, vai fazer o que você quiser. Exato. Beleza? Lembrando só que o meu primeiro iMac eu comprei só esse ano, cara. Aí o cara vai ganhar... Quanto tempo você está nessa? Só uns 13, 14, por aí. Brincadeira. Exatamente. Aí é o seguinte, o cara tem um computador legal, às vezes o cara ele fica muito nas ideias de, tipo, ah, o meu computador eu tenho 800 bilhões de giga. Faz tamanha diferença o espaço que tem na máquina? Putz, na verdade não, isso é até confuso, né? Porque as pessoas confundem espaço em disco com memória RAM, tipo, isso é bem esquisito, assim, mas lógico, a gente tenta esclarecer todas essas dúvidas. Lógico. Mas o importante é a gente pensar que espaço em disco é importante, então, acho que para produzir, pelo menos 500 gigas, assim. Muito bem, mas quando o cara vai comprar, se ele tem que comprar uma máquina hoje, às vezes ele fica compenetrado somente no espaço físico e não se liga no processamento, não se liga na memória e tal, e às vezes acaba comprando uma máquina com espaço bem bacana, mas a máquina não consegue fazer nada. Sim, é, processador legal, tipo, querendo ou não, a gente tem aí uma configuração que acaba sendo mínima, né? Certo, bom, então a máquina que nós vamos dar, que você conhece, é uma configuração bacana da Pro... Um pouquinho a mais do que a gente precisa. Um pouquinho a mais do que a gente precisa. Pô, interessante, porque a gente está dando algo que realmente vai fazer diferença aí no seu setup, não vamos dar por dar. E aí, então, a gente começa com o computador Apple iMac, que não é esse que você está vendo aqui, não é esse setup aqui, a gente está apenas gravando. Logo mais você vai ver aí as imagens, tudo certinho. Muito bem, então o cara tem o computador, então você já falou acerca que a configuração supre, e aí o cara precisa, evidentemente, do DAW que ele vai usar. Sim, no caso, o Live. Nesse caso aqui, o Waybottom Live e tal, que você usa desde... Ah, e faz muito tempo, eu não sei. Lembrando que a configuração mínima do Live hoje seria uma máquina Core 2 Duo, que é uma máquina que parou de fabricar em 2009. Então, pô, se você tem um i5 hoje... Legal, é, a máquina que a gente vai fazer esse trâmite é um i5, um Apple iMac bem bacana. Muito bem. Aí, Renê, o cara tem o software, ele optou, enfim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Independente da plataforma que a pessoa deseje utilizar, ela pode usar a sua didática para ela utilizar em outro software ou não? Assim, os softwares hoje, eles são parecidos, porém o Live, ele tem características que são só dele. Certo. Então, no caso, você vai entender como funciona um DAO, no geral, mas o uso mesmo... Sim, exatamente. Basicamente, nós estamos falando aqui que são carros diferentes, você consegue dirigir todos os carros, mas esse aqui tem uma manha diferente daquele e tal, tal, tal. Mas, aparentemente, todas as plataformas têm o mesmo processo de compor, de samples e tudo mais. Sim, todos são softwares multipista. Muito bem. Daí para frente tem características que são só do Live. Legal. E aí, quando você está falando multipista, para aquele camarada que já sabe produzir, beleza, mas para quem não sabe produzir, multipista, então, significa o quê? Que cada pistinha o camarada vai ter um instrumento. Isso, tem vários canais, no caso, canais infinitos, né? Até que o meu processador estore. Boa. E aí, mais uma vez, não importa o espaço, porque o processador é que vai fazer a diferença nisso também. E lembrando que o lance do pistas infinitas, porque a versão que a gente vai dar é a versão completa do software, a versão switch. Exatamente. Então, a versão que você... Quando você compra o curso, você, de repente, já comprou, você ganha 60% de desconto para você comprar a versão switch. Então, você vai lançar da Ableton, você compra, usa o voucher que nós estamos oferecendo a você e você tem 60% de desconto. No entanto, aqui nessa ação, você vai ganhar o software, tá? Vai ganhar. Então, se a gente fizer uma conta besta aqui, a máquina, tal, mais a licença do software, pô, nós já estamos falando aqui em 10kzinha aqui, tranquilo. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso aí. Muito bem. Aí o cara tem o software, pá. Só o computador e o software, o cara consegue já fazer música? Já. Já consegue fazer um bit. E aí, no caso, nesse caso, no iMac, ele tem os falantes. Mas você recomenda esse falante aqui? Qual que seria a melhor opção? Certo. O que o cara precisa? Isso também é legal a gente pensar. Por quê? Porque, às vezes, o cara entra no site da Apple e ele compra a máquina com a configuração máxima. Que você tem como montar a sua máquina, né? Então, putz, por estudo do melhor e tal. Ok, a máquina não está pronta para produzir. Você tem uma máquina muito forte, muito potente, mas, para a produção, eu preciso ter coisas específicas. Muito bem. No caso do alto-falante, como você estava falando, para a produção, o ideal é monitor de referência. Ótimo. Então, mais uma vez, para você que já tem o estúdio, para você que manja, show de bola, para você que está entrando aí no cenário agora, muitas vezes o cara liga aqui e ele quer comprar aqueles monitores multimídia, aqueles monitores de computador. Serve? Não serve. Por que não serve? Porque não vai dar, possivelmente, a referência ideal do que ele que está produzindo. É isso? Exatamente. Muito bem. Exatamente. Eu preciso de um monitor fiel, né? A gente até brinca no estúdio, aqui mesmo, que a caixa tem que ser honesta. Quanto mais honestidade ela te passar, melhor. Muito bem. Porque assim eu ouço o que eu estou fazendo realmente. E existem também, Renê, diferenças de monitores, né? A gente se passa aqui na loja, tem monitores que são mais graves, outros estouram um pouquinho mais na frequência aguda e tal, oferecem mais frequência aguda. Tem alguns que são mais flats, né? Isso, independente do monitor, também tem a ver com a sala, com o tratamento que a pessoa tem, né? Então, o estúdio que a gente está dando completo não é um estúdio físico, não é o espaço, é o espaço que você já tem na sua casa, no seu apartamento, em qualquer lugar. Nós não estamos dando acústica, porque cada caso é um caso. Nós não estamos dando tratamento nem isolamento. Estamos dando a máquina para você, com o software para você. E aí, se aqueles falantes não servem, você precisa ter um par de monitores de referência. Aí, o par de monitores de referência, a gente também vai jogar na mão. Show de bola! Isso aí! Show de bola! Vamos jogar também um par de monitores de referência zero bala, novinho, que também não é um cara barato. Exato, nenhum deles. Nenhum deles é barato e tal. E não adianta você querer comprar a melhor marca, o mais caro, se você não tem o tratamento, se você não tem a base aqui ainda. Tem que ir na moral, não é? Se não ficar gastando muito e ficar, né? E monitor, mesmo para quem já tem estúdio, sempre tem um lugar para mais um. Tem uma referência diferente. Isso a gente arruma. Muito bem. Muito bem. Bom, aí é o seguinte. O cara tem computador, tem o software, tem o monitor. Legal. Então, vale o cara comprar aquele cabinho lá, P2, tal, tal, tal e... Nossa, Maria! Não, não vale. Não, 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 não. Bom, então, atenção aí, atenção aí. Não é indicado, não é indicado. Evidentemente, o cara vai falar assim, Pô, por que se o sinal vai chegar da mesma forma? Aí, quer dar uma explanação sobre? Então, só para a gente entender isso rápido, a gente pensar que a minha interface de áudio, ela é um conversor ADDA. O que isso significa? Significa que o sinal que eu tenho dentro do computador é número, mas na hora que ele sai pelo meu monitor é um sinal analógico. Então, eu faço uma conversão digital analógico. E o contrário também. Se eu gravar alguma coisa no microfone, o sinal que está entrando é analógico, e ele vai virar número aqui dentro, né? Quando eu vejo as ondinhas aqui, elas são números. Essa conversão tem que ser feita direito, por quê? Porque senão eu falo A e o cara vai entender B na hora que ele pôr para tocar. Isso não é bacana. É legal a gente ter qualidade, tanto na entrada como na saída. Muito bem. Então, conversor ADDA, digital analógico, analógico e digital é quem faz toda essa parte. E é esta queridinha aqui. Aí sim, por favor, Paulo Zagui em cima, esta é uma Complete Audio 6, uma placa fantástica, plug and play, chegou, bateu, pegou, zero bala da Native Instruments, que você aí, sortudo ou sortuda, vai ganhar de presente em janeiro. É uma promoção bem bacana que a gente está fazendo e que vai sortear apenas uma pessoa. Porque também ia ficar estranho, né? Vamos dar um computador para o Zé, vamos dar a placa para o Mané, vamos dar para... Pô, podia ajudar, a gente até poderia fazer um comercial maior, mas não, vamos dar um para um cara só. Bom, aí é o seguinte, René. Só um adendo, só um adendo. Muita gente me pergunta isso, então, o que é legal da Complete Audio 6? Por que 6? Porque ela tem 6 entradas. Então, é muita entrada. Lembrando que vários instrumentos que eu tenho são mono, ou seja, precisa de um cabo só. Então, se eu quiser ligar um baixo, uma guitarra, um microfone, no caso do microfone, ela tem o Phantom Power, que vai dar um power ali para entrar o sinal. Enfim, eu tenho diversas funções nesse carinha, que, putz, é muito difícil de encontrar em outra placa desse tamanho. Porque, querendo ou não, ela é pequena, leva para lá e para cá. Eu costumo dizer que é uma placa para a vida inteira. Isso é 24 bits de 96K? Sim. Ou é também? Então, quer dizer, qualidade aí, tranquila para você trabalhar. Muito boa, muito boa mesmo. Não tem nem o que falar. E tem um detalhe também. Embora nós não vamos oferecer o fone, até porque nós estamos oferecendo o monitor, na virtude de você morar, de repente, numa casa, que não é possível fazer o som em determinados horários, você pode utilizar um fone de ouvido. E aí, você não vai utilizar o fone de ouvido no computador. Você vai utilizar o fone de ouvido aqui, através da sua interface Complete Audio 6. E independente, né? Eu tenho volume independente do meu fone de ouvido e dos monitores, o que também é legal, porque nem todas são assim. Perfeito. Muito bem, perfeito. Bom, dependendo da situação que você vai fazer, você pode até fazer um DJ set com essa placa aí. Não tem problema nenhum. Bom, então, René, agora já temos o computador, temos o software, temos os monitores, temos isso. E aí, precisa dos cabos, né? A gente não falou cabo, mas vai ser sacanagem também fazer a parada. Então, a gente vai jogar... Então, a gente vai jogar na tua mão dois cabos bacanas, que vai sair aqui da interface e vai... Então, ó, interface ligada no computador, vem um cabo USB e dois cabos de áudio ligados no seu monitor. Isso aí. Muito bem, show de bola. Aí, é o seguinte, falando do software, então, já dá para começar a fazer alguma brincadeira. Opa. Já dá para começar. Agora. É mesmo? Já vai começar? Agora. Então, vamos fazer aí. O que você vai aprontar aí para nós? Não faço ideia. Não faz ideia? Então, é o seguinte, bom, você está visualizando aí. Você que já manja, já conhece o Dow Ableton e está apenas participando da nossa promoção para você concorrer também a esse prêmio bacana. Ou para você que já produz e precisa ali ter um upgrade, precisa ter um entendimento, precisa ter uma didática, também está junto, pode fazer aí esse curso com a gente que está sensacional. Grandes produtores receberam uma cópia do nosso curso, estão elogiando, está bem bacana. Quero agradecer aí a todo mundo que está dando esse feedback para a gente. Feedback, aliás, bem antes de nós termos lançado. Então, a gente fez bastante ajuste. Então, é o seguinte, a tela está livre aqui, não tem nada, a gente não combinou nada de verdade, porque a gente quer fazer um processo meio que inicial, lembrando para você que já produz e você está só, de repente, você só comprou o curso porque você quer concorrer ao estúdio, ou você precisa do upgrade, você já produz, mas você não teve uma didática, você coletou informações, de repente você está um pouco desfragmentado, então é legal você pegar o curso, porque a gente tem uma sequência bacana. A gente fez uma sequência, né, Renê, que faz com que o cara, se ele seguir aquela sequência ali, ele consegue fluir bacana. Com paciência, pensando que é um estudo mesmo. Muito bem. Mas é tipo, pensa em uma série, se você perder uns três capítulos ali, é na hora que você assistiu. Já era, já era, exatamente. Bom, então nós temos uma tela livre aqui, a tela está vazia, e você vai, qual é o seu processo de produção que você sempre... Quando você está com um cara enchendo o seu saco do lado assim, como que você faz? Então, agora é nóis, que é o seguinte. Bom, primeira coisa, eu estou com diversos samples aqui, que são meus, particulares. Certo. Então, pô, que sacanagem a gente não dar isso para o cara também. Então, eu dou para o cara. Sério? Sério. É mesmo? Aí, atenção, atenção, isso aí não é responsabilidade. Ó, o cara falou, já fala. Fui eu que falei. Show de bola. Então, só para ficar bem claro aí, o cara que de repente não saca disso, Renê, isso você adquire em quem? Lojas de samples? Ou você faz? Loja de samples online, alguns eu faço, né? Ok. Tipo, para guardar, para ter uma característica do meu som e tal, mas vamos pensar que quando eu compro um pack de sample, eu tenho a licença dele, ou seja, Royalties Free, e pô, aqui tem 60 gigas de samples. Muito bem. Nesse sentido, aí é, pô, mas vocês falaram que o espaço não vale a pena. O espaço vale a pena, mas é um espaço consciente. Não adianta você ter 500 gigas e colocar 499, né? É, tanto que em casa eu tenho um backup onde tem mais de 300 gigas disso, mas na máquina eu tenho 60. Boa. Até porque fica mais fácil de se organizar e trabalhar, penso eu, né? Sim. E eu devo usar 10, mas beleza. Então, vamos lá. Tá com a tinta aí, moleque. Então, vamos ver. Então, pô, tudo começa de um kick, né? Então, vou pegar um kick qualquer. Só que como a gente está brincando, bom, aí vocês vão ver que eu tenho mania de organização realmente, não é uma coisa... Então, você, você, aquilo, esse é um canal de áudio ou de midi? Esse é midi. Esse é um canal midi, então você foi lá, escreveu kick, que você colocou, e você colocou ali no BPM? Você colocou ali no BPM? Coloquei no BPM, só que eu coloquei 90. 90. Muito bem, vamos fazer um hip hop aqui, então, agora. É, nós vamos cantar, happy. Não, a ideia é a gente pensar o seguinte, a linguagem da música, ela é universal, então, o BPM é o que menos importa. Primeiro eu penso em criar alguma coisa que vai mexer com alguém, comigo, no caso, porque geralmente eu estou sozinho no estúdio. Lógico. Aqui, estou com vocês. Mas eu vou mostrar justamente essa ideia, que na hora que eu conseguir criar alguma coisa que eu fale, putz, isso pode virar música, eu vou mudar o BPM e vocês vão ver que tanto faz. Muito bem. Então, até é legal você falar isso, se quiser continuar o processo, é legal você falar isso porque às vezes, vai, não querendo ser saudosista, nada contra, né, mas às vezes, e aí, o que você toca? Aí, eu toco a 128. É. Né, fica um pouco complicado isso aí. Pô, toca música, velho. Toca música, é mais bacana e tal. O Binary é que toca números, né? 0,1, 0,1, 1, 0. Acho que hoje, no fim das contas, todo mundo toca... O que você está mexendo aí? O que você está mexendo aí? O que você está mexendo aí? Então, é o seguinte, aqui eu abri um plugin, esse cara é um simulador de um Moog, um Moog é um sintetizador analógico, no caso, esse é o Monark, da Native Instruments, é um cara que eu uso muito, mas muito mesmo. Mas esse cara aí não está naquele pacotinho também? Está naquele pacotinho de 500 gigas. É o seguinte, você que ganhar esse estúdio completo, também vai ganhar o Complete Ultimate 11, que é um banco fantástico, de quantos gigas, bicho? 500 gigas, 500 e poucos gigas. Putz, então, meu, possivelmente você já ouviu muita coisa que veio daí, mas claro, cada um faz a sua alteração, então esse é apenas um dos que tem nesse pack. Sim. Eu vou brincar com ele, justamente para a gente tentar entender para onde esse cara vai, que na verdade, nem eu sei. Nem eu sei. Mas a gente sabe o que você vai ganhar. Vamos lá. Tem mais de 80 instrumentos, então, pô, eu não consigo usar 80 instrumentos em uma música, não tem como, mas a gente tenta. Lembrando que isso também é da Native Instruments, e esse, salvo engano, é o número um do mundo. Todo mundo usa, é fantástico, desde estúdios pop, estúdios, produções de rap, trance, psicodélico, blá blá blá, funk e tudo. Um detalhe, a gente não colocou os monitores aqui, porque como nós estamos numa gravação, a gente colocou uma caixa aqui de monitoração para o René, nós não estamos produzindo uma música, então, no pack, no pacote que você vai ganhar também, tem um par de monitores, tá? E trilhas de filme também, usam muito o Complete. Ah, sim, essas paradas, usa tudo, né? Aliás, tem um vídeo bacana no YouTube, vale a pena você conhecer, o do Trill, que é um dos últimos caras que a Native lançou nesse cenário aí, que tem muita coisa bacana e o René fez ali um review bem bacana. É muito legal, realmente. Muito bem. vamos lá, criei um baixo, fiz aqui algumas mudanças de tom, vamos ouvir. Aí eu vou brincar com esse cara mesmo, então eu só vou duplicar o canal e vou desenhar alguma outra coisa só que em uma outra oitava. Certo. Então é importante a gente pensar que é legal que eu conheça essa parte de harmonia, essa parte está muito bem explicada no curso, porque senão nada disso faria sentido, eu não saberia onde apertar, eu não tenho noção nenhuma, isso daqui é como se fosse algo... Vai fazer música sem saber o que é música. Exato. Vai só colocar qualquer coisa aí. Sim, inútil. Ainda mais um teclado desse com um monte de função, tem muita função aqui. Sim, ok. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pôr para tocar, vou ligar o metrônomo e vou gravar alguma coisa aqui. Ok. Vou pôr um efeito aqui, aliás, o efeito eu vou pôr depois que gravar. Vou gravar sem. Ok, beleza. Só isso. Show de bola. Lembrando que todos os detalhes que o Renê está fazendo aqui agora, o Vivi a Cores, são detalhes que você tem no curso e você tem lá como fazer didaticamente, tá? Então aqui, ele faz isso daqui com a mão nas costas. Mas, para mim, para você que não conhece, ou para você que de repente sabe que pô, você estava faltando isso, você vai ter aí no curso, tá? Sim, exatamente. Eu sempre tenho que pensar que se eu quero fazer música, eu tenho que estudar música. e não estudar apenas um software. Exato. Ele é o cara que comanda as minhas ideias, mas as ideias têm que vir. Muito bem. Lembrando que nesse curso Ableton Live Produção e Performance, você tem a possibilidade de conhecer a ferramenta, mas também já entrar no campo musical, já começar a produzir. Mas é sempre importante entender que aqui a gente não vem de gato por lebre. Você precisa continuar estudando, a parte de harmonia é uma parte de introdução, a parte de síntese sonora é uma parte de introdução, a parte de mixagem é uma parte de introdução, masterização também. Então, você sempre tem que abrir o seu horizonte. Então, com esse upgrade, brother, com uma máquina que você vai ganhar, com a interface e tal, pô, já ajuda, né? Opa! Bom, então, como você está percebendo aí, isso aqui não manja, tem três caras que o René fez ali. O kick, o bass e o lead. O kick não está colocando agora. Então, aquela ideia que nós falamos de multipistas, teoricamente você está vendo três aí já, né? Beleza. Aqui, eu prefiro usar o teclado para gravar, justamente porque é mais prático. Certo. Ou seja, esse cara é uma ferramenta, para mim, pelo menos. Então, quando você fala que é mais prático, então, você diz que quando o cara tem somente o software, ele não tem a possibilidade de comprar um controlador, da marca que for, de 300 reais a 50 mil reais, ele consegue fazer no mouse, mas não é um processo tão simples. Sim, aqui no caso, o meu teclado é um teclado. Certo. E aí, você tem que colocar a mãozinha aí, tipo aquelas arvorezinhas de japonês. E aí, você tem que descobrir onde as coisas são, né? Exatamente. E eu não tenho uma série de funções, tipo o velocity, que é a intensidade que eu toco a tecla e tal. Muito bem. Então, você disse que esse cara aqui é um facilitador. Então, o nome desse cara aqui nada mais é do que um mouse chique. As funções que você tem aqui, você tem no software. É isso? Os botões aqui, eles atendem? Basicamente, sim. Mais com algumas coisas a mais. Muito a mais. No caso desse cara. Certo. E aí, tem um outro detalhe também. O cara aqui já manja, sabe que bateu aí, pegou e tal. O cara aqui não manja, como é que é, Ren? Ele tem que clicar aqui com... Desculpa, ele tem que colocar o cabo USB e aí ele tem que configurar alguma coisa, mapear? O que ele tem que fazer? Então, no caso desse controlador especificamente, ele tem um softwarezinho que vem com ele. Certo. Você instala e ele abre no live como se fosse um plugin. Ah, ou seja, é tipo uma interface interna aí que já faz o processo. Bom, então como você está falando desse cara, acho que é legal dar um desse também, cara. É com você. É legal dar um desse também. Então, olha, um Complete Control S25 da NIT Instruments que está dando apoio aqui para essa promoção para a gente. E aí o cara vai ganhar essa ferramenta sensacional que você também vai destrinchar ao longo do nosso som aqui. Sim, então, só lembrarmos o seguinte... Essa música aí com o meu nome também e tal, vai fazer sucesso? Depende de tudo, né? Então, bom. Então, esse teclado, tipo, não é média, é o melhor teclado que eu tive até hoje. Ele tem teclas de Nord Lead. Então, putz, para tocar nele é muito gostoso, é muito sensível. Certo. Aqui, os botões deles são Touch. Isso é muito legal. Então, mas, pô, ele é pequeno e tal. Aqui eu troco as oitavas, vocês devem ter visto aí eu trocando as oitavas justamente para ir para o lado que eu quero. E como ele tem o sistema dele e você vai estar ganhando o Complete Ultimate, ele controla todos os plugins do Complete. Então, eu posso escolher por aqui o plugin e todas as funções dele vêm para cá. Então, eu não preciso mexer lá. Eu posso estar controlando tudo por aqui. Que bacana. E algumas funções a mais que eu vou mostrar já já. Legal. Por isso que esse é o mouse chique, chique do chique, velho. Sim. Você é louco. É, porque a gente tem um problema hoje que é o tempo. Sim. Querendo ou não, o tempo está passando. E se eu falar assim, putz, eu vou estudar um instrumento para depois fazer música, vai demorar. Então, esse cara pode me ajudar nessas funções, mas não que a gente deva abandonar uma coisa. Se você fizer um curso de teclado, sem dúvida vai ser mais fácil para tocar esse cara. Porque eu tenho que saber as funções dele. Como eu disse, as escalas. Ele tem uma função muito legal aqui sobre escalas, que eu vou mostrar. Mas se eu não souber as escalas, fica inútil. Então, vamos lá. Bem, aqui eu vou pegar o mesmo desenho e fazer uma brincadeira. Dupliquei. Duplicou. Esse vai ser o meu lead 2. E o que eu vou fazer? Eu vou brincar com o tempo dele. Mas é a mesma coisa. Certo. Opa, passei. Vou trocar a itaba também. Vale lembrar que para você que já produz, você que já tem aí a noção bacana, esse curso não é somente um curso básico, não é só a base. Tem uns lances bem interessantes aí, dicas aqui do nosso mestre. Vai fazer a diferença aí na sua produção, vai fazer com que você pare de patinar. Esse é o objetivo do curso, tá? Bom, lembrando que esse cara saiu desse. Muito bem. Você mudou ali o... Mudou o tempo só. Muito bem. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que eu vou abrir outro instrumento. Então, para abrir esse outro instrumento, eu vou usar esse cara. Muito bem. Bom, como eu disse, ele está aqui como plugin. Cadê, 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 cadê? Complete control. Vamos lá. Abri o software dele. Bom, aqui eu já posso ir em browser, escolher o instrumento que eu quero. Puts, tem coisa para caramba ali, o cara vai... Nossa, show de bola. Isso aí. Aí, ó. Já dá para vocês terem uma ideia do problema que vocês arrumaram. Eu gosto bastante do FM8. Legal. Para o timbre que eu busco agora, que são pads. Então, eu vim aqui, synth pads. Esse mesmo, deixa eu ver. Categorias. Essa mesmo, anos 80, pads. Bom, ele já abriu o instrumento. Certo. Certo. E aqui... Já está tocando. E aí rola o seguinte. Não sei se dá para ver na câmera, mas ele tem luzinhas aqui em cima. E, putz, o que é essas luzinhas, né? Fru-fru? Na verdade, não. Na verdade, é uma parada bem legal que tem nele, que é o seguinte. Se eu vim aqui e apertar shift scale, eu posso escolher o tom que eu estou. No caso, eu estou em dó mesmo, então eu vou deixar aqui em C. Eu tenho cifras, né? Eu gosto de trabalhar em escala menor. Então, se eu apertar o scale novamente, ele me mostra o tom que eu estou partindo e todas as teclas que fazem parte da escala menor. O que acontece? Uma criança de 8 anos pode tocar agora dentro da escala. É só eu falar para ela. Siga as luzes. Mas aí, no caso aqui, acredito que dá para ver aí. Estão acesas as 3 luzes. É isso? Sim, sim, sim. É porque aqui ele me mostra oitavas, né? Então, eu tenho dó, dó, dó. Sim. E as outras luzinhas estão dentro da escala menor de dó. Ah, mas tudo aqui está acesas, né? Sim, essas que estão apagadas, elas não fazem parte. Ah, aqui tem as apagadas. Exatamente. Essas aqui. Então, sim, aqui você tem as duas oitavas e você tem essas luzes aqui. Essas é que estão apagadas. Entendi. Não dá para ver isso na câmera, mas é o seguinte. Ó, essa é acesa, essa é apagada. Meia acesa, meia acesa, apagada e assim vai. Lembrando que se eu trocar de escala, ele muda o lugar da luz. Hum, olha aí. Entendeu? Ou seja... E eu tenho diversas escalas aqui, muitas. Lembra aqueles desenhos que tocava lá a musiquinha, aquela bolinha amarela e tal? Uhum. Lembra, Rolê? É exatamente isso. É a bolinha amarela mais bonitinha. Muito bem. Então, o que acontece? Como aqui eu estou dentro da escala menor de dó, eu posso tocar qualquer nota que vai fazer sentido. Então, vamos entender como isso funciona. Tchau. 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 Não tem como. Isso não fui eu que inventei. Sim, sim, sim. Então, o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar alguma coisa baseada nisso. Então, pô, até se eu for desenhar aqui, sem tocar, eu posso ver quais teclas fazem sentido. Então, eu sei que é essa, certo? Ele me mostra lá. Sim. Essa também. Então, eu vou marcar ela. Essa também. Uhum. Essa. Então, beleza. Eu vou usar essas quatro notas. Aqui eu vou fazer uma brincadeira muito boa, na verdade. Tipo, eu peguei, marquei e dupliquei o tempo. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou partir dessa. Depois eu vou para essa. Vou subir para essa. E eu vou descer para a única que não tocou. Opa. Que é essa daqui. Certo? Certo. Legato. Marco tudo. Então, agora esse cara vai acompanhar o restante das coisas. Vamos ver se vai ficar bom. Uhum. Show. Certo? Ou seja, eu não fiz nada. Aliás, você fez muito. E é o seguinte. Para você que está vendo, não é muito rápido. Essa não é a aula. Essa não é a aula. Lá na aula está didático. Para você que já manja, você já vai lá e já acelera um processo. Para você que não manja, você vai ver. Aqui o René faz rápido porque, enfim, já está na mão dele. Treino. 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 Não tem jeito. É treino. Bom, só quero descer uma oitava aqui. Ver como é que fica. Fazer testes. Certo. Eu vou selecionar tudo, abaixar tudo e dar um pouco mais de ganho nesse cara só. Uhum. Beleza. Vou soltar meu kick. Aqui eu tenho uma brincadeirinha com o kick também. Opa. Peraí, peraí, peraí. Aí, para de brincar. Para lá. Só para que isso fique bem claro, essa brincadeira aqui, ela pode não acabar nunca. A gente pode ficar aqui até amanhã. Lógico, lógico, lógico. Então, eu vou abrir um piano, qualquer. Qualquer não, né? Dá para ver que a minha library já é um pouco... É um pouco grande, mas beleza. A gente acostuma. Sim. Ou não. É. Bom, esse timbre também está dentro do Complete Ultimate. Ou seja, até agora eu usei timbres sintetizados e agora eu vou usar um timbre orgânico de piano do Maverick, que é muito legal estar dentro do Complete. Eu só vou colocar alguns efeitos nele aqui. Todos os efeitos que eu estou usando são efeitos nativos do Live. Sim, ok. E esses efeitos, então, Renê, eles acabam dando o corpo da música? Sim. Porque, às vezes, o cara que baixa somente um software, sem ter uma noção, ele vai juntando as coisas e ele não escuta a música da forma que ele escuta a música do artista que ele curte, né? São essas paradas, então. São essas coisas que... Putz, isso é muito legal você tocar nesse ponto, porque, às vezes, o cara está em aula comigo e eu monto uma basezinha rápida, igual estou fazendo aqui, e o cara fala, pô, soa como profissional. O meu é cru. Mas é justamente por causa de treino de coisas. Pode ver que eu estou usando plugins nativos do software e está dando corpo. Eu não tenho muita noção do corpo que está dando, porque eu não estou em um estúdio. Mas é justamente por causa da ambiência. São efeitos. Eu preciso dos efeitos. Para a música eletrônica, eu preciso de efeitos. Certo. E outro detalhe que chamou a atenção aqui é que você está usando poucos canais. Eu vejo que um erro que o pessoal comete muito é encher de canais sem saber o que está fazendo. Sim, nem a ideia. Nem a ideia. Aqui eu só estou preocupado com a harmonia. Eu tenho um kiki só para me guiar, mas eu estou só em harmonia. Depois eu vou para a bateria. Coisas que também você tem aí no curso, tá? Então, está bem explicado, está bem bacana, está bem legal. Sim. É didático, né? É legal a gente separar as coisas mesmo. Eu procuro fazer a harmonia e depois a bateria ou o contrário. As duas coisas juntas, jamais. Certo. Eu penso que na banda são instrumentistas diferentes. Sim. Se o baterista tentar tocar a guitarra junto com a bateria, ele não vai conseguir. A não ser aqueles caras que andam na rua cheio dos negócios. Mas não rola. Então, assim, só para deixar mais clara a função desse teclado, agora ele está aqui endereçado para o meu piano. E eu vou apertar qualquer coisa e vai fazer sentido desde que eu aperte no tempo e tal. Sim, exato. Seguir vai fazer sentido, tá? Não tem como errar. Lógico. A intenção não é que isso deixe você preguiçoso. Não. É que você entenda que você tem que estudar harmonia para você poder criar alguma coisa dentro de uma música. Ele só vai te auxiliar. E é um facilitador, né? Exato. Na linguagem do DJ, a gente podia falar que seria o sync, mas se o cara não souber fazer eleição de casa, o sync não vai ajudar em nada. Sim, se ele não souber, é que ele tem que soltar no 1, que existe uma troca de graves. O sync não tem sentimento, né? Exato. Então, aqui, vou fazer uma brincadeira que é o quê? É mudar o BPM. Muito bem. Tinha começado em 190 e ele falou, ué, o que você vai produzir? Até brinquei aqui, você vai fazer um rap e tal. E ele falou, não, você vai ver que não vai mudar em nada. Vamos ver agora. Então, ó, aqui eu tenho um kick agora 4x4. Certo. Certo? Eu vou deixar o meu baixo reto só para que a gente escute ele reto. Tá. Então, a música eletrônica, você falou dos efeitos. O kick é o cara marcante também. Se não, não tem. E o baixo é um cara também que, né, se não tiver uma... Dependendo da música também, a eletrônica, o baixo é o que mais está na cara, né? Para mim, ele é a alma da coisa. Então... Drum and Bass, Tecno, né? Tec House é que tem uma coisa um pouco mais alegrinha ali, acaba, né? Mas o Groove faz a diferença. Sim, exato. E aí você está mexendo canal por canal, colocando de acordo com o que você... Lembrando que aqui não tem monitor de referência, a gente está fazendo aqui no pau mesmo, numa gravação de estúdio de TV, então com uma caixa acústica que não é adequada. É só para que você tenha a ideia mesmo. Então aqui, como ficou mais rápido agora, eu aumentaria o espaço de tempo. Certo. Deixa eu ver... Cara, eu tenho certeza que tem gente que está vendo agora e já está sacando como produzir música através da plataforma Ableton e isso, repito, não é aula. É apenas uma brincadeira que a gente fez aqui e você vai saber por que a gente fez essa brincadeira, mas o objetivo todo é claro, você que adquire o nosso curso até janeiro concorre a um mega estúdio, um iMac, um Apple iMac, um Complete Audio 6 by Native Instruments, um Complete Control S25 também da Native e o Complete Ultimate. Meu, é fantástico. Só um kit desse aí. Aliás, é um kit de gente grande, tá? É um kit de gente grande. É um kit que muitos caras que produzem há bastante tempo não tiveram esses recursos aí no seu... no começo e tem muitos ainda que não tem. Isso é uma boa verdade. É, ainda mais quando a gente pensa no Complete, eu penso em todos os produtos da Native completos, né? Todos os softwares. E, putz, isso é muito difícil da gente imaginar. Eu acho que o cara que está na casa dele fala, putz, eu vou comprar o plugin, porque... E igual o Monark que eu acabei de mostrar, ele custa 100 dólares. Um, só um. Um só, exato. Então a gente pensa, no Complete eu tenho 80 instrumentos. Então se eu fizer 80 vezes 100, o cara fala, meu Deus. Exatamente. Mas o que acontece é, a pessoa tem que entender que o software, ele é como se fosse um sintetizador físico. É até muitas vezes melhor porque não ocupa espaço físico. Claro, exatamente. Mas, ele é a mesma coisa, é importante a gente pensar que se eu quero ter plugins que são produtos, eu preciso pagar por esse produto. Perfeito. É, por isso que a gente bate nessa tecla de vamos dar o software para você, para você ter o software original. Perfeito. O Complete que você vai ganhar é original na sua conta e para a gente começar a mudar esse pensamento, porque é tão importante quanto a gente fazer a roda girar. E eu compro plugins até hoje, mesmo tendo a boiada de usar os produtos da Native, eu compro sempre que tem uma promoção lá, pô, por que não? Se eu gasto com música, eu ganho com música e assim vai. E por isso que a gente falou que o espaço não é importante. Às vezes um camarada vai chegar, não, eu tenho tudo aqui e tal, mas você vai perder mais tempo ficando ouvindo as bibliotecas do que vai produzir. Então o ideal é que você tenha menos coisa, mas você concentra-se nelas e você produza. O foco é esse aí, você sentar e produzir. Senão você vai ficar, monta uma empresa de escolher timbre para os outros. Até um conselho é instale devagar. Isso. Primeiro entra no site da Native, tem vídeo sobre todos os produtos. Assiste, vê se é aquilo mesmo, putz, é esse cara. Então vou baixar e vou mexer nele. Quando dominar, vai para outro. Muito bem. Uma outra coisa, o René estava produzindo aqui uma linha, ele fez aqui, mas você pode fazer o que você quiser. De repente você pode ouvir lá os pacotes que tem a ver com a linha de som que você produz e de repente baixar eles primeiro. Então você vai fazer aí de acordo com o que você quiser, sem problema. Exato. Aqui eu coloquei alguns pratos de um kit nativo do Live de 808, coloquei um close hi-hat. Esse cara. Muito bem. Eu vou colocar algo de 909, tipo um... deixa eu ver, um hi-hat aberto. Então ele está falando aqui numa linguagem que você que manja da 909 já sabe e tal. Para quem não manja, você falou do Mug, que é um equipamento, você falou de sintetizadores, hardwares físicos e tal, usando o virtual. Então quando você fala de uma 909... Uma máquina dos anos 90, máquina de bateria. Que você que curte música eletrônica com certeza ouviu muita coisa em 909 e nem sabia. É, a gente escuta a ICMC, Alexia e assim vai. E 808 também é outra máquina, só que acho que é final dos anos 80, onde você vai ter, putz, uma infinidade. Mas assim, a 909 é até legal, tem alguns vídeos mostrando bases da Madonna e, putz, bases super famosas mesmo, que usaram só a 909 como Pump Up The Gem. Pump Up The Gem, Tecnotronic, pô. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou pegar um snare dela também. Esse snare, quando bate, ele tem muito cara de Vogue da Madonna, assim, tipo, ele bate para o Vogue. Toma que eu vou dançar. Acho que não é assim que tá, é melhor. Bom, então, aqui eu tenho uma brincadeira. Certo? Então, onde eu tenho as partes que eu preciso para começar uma música mais melódica, talvez. Lembrando que, aqui eu tô a 123, eu posso pôr no BPM o que eu quiser. Agora a gente vai mudar para 100, porque ela tá pronta. 110 você colocou ali. Isso, 100. Então, ó. Boa. O que eu vou fazer? Tava na promoção, colocou 10 a mais. Vou mudar algumas coisas. Tipo, eu vou deixar o baixo. E agora eu vou colocar um instrumento da Native, que é muito legal, faz parte do Complete. Que até o Manu me parou esses dias aí. Manu é um cara que trabalha aqui, falou, cara, isso é incrível. Que atende o curso, inclusive, se você quiser comprar o curso presencial, é com ele que você vai falar. É Manu, é um homem, não se assuste. Às vezes o cara vem aqui e já sei, e aí, cadê a Manu? Cadê a Manu? Vê um cara ali e tal. Calma aí, velho. Então. Esse instrumento é muito legal, porque com ele eu consigo levar as coisas um pouco para, sei lá, tipo algumas coisas de filme. Então, vamos ver. Falar em filme, Renê tem uma música que é bastante conhecida, chama One, Two, Three. Aliás, nós tínhamos, né? P&B, e aí teve até remix do Victor Ruiz. E aguarde que numa próxima oportunidade vai ter uma parada muito legal com esse som. E o que tem a ver com filme de terror, né? Porque, porra, estava ali, era o Fred, né? É, o do Fred. A Hora do Pesadeiro. A Hora do Pesadeiro, né? É, exatamente. Então vamos lá, vamos lá. Então, pô, muitas pessoas, quando ouvem as intros das minhas músicas, perguntam de onde elas saem, que eu faço um lance bem trilho de filme e tal. É justamente desse pacote, desses caras. Legal. Que, aliás, né? A gente está falando aqui de música eletrônica, mas pra você que produz jingles, produz vietas, né? Pra você que, de repente, quer abrir uma empresa nesse segmento de sonorização, trilhas em geral, desfile, qualquer coisa, meu, é um estúdio. Você pode produzir o que você quiser. A gente acaba falando mais de música eletrônica, né? Acaba sendo mais o nosso dia-a-dia, a nossa linguagem, mas o Ableton, você faz música, né? E é uma plataforma, aliás, iniciou-se como uma plataforma de live act, ou seja, de apresentação ao vivo. Não existe software melhor que o Ableton pra apresentação ao vivo. Jamais. Caramba, já estou me sentindo já no... naquele círculo lá famoso, lá, de rico pra caramba, lá. Como é que é? Aí, o cara sabe. O cara é rico, né, Melta? Melta, ó. Já estou sentindo. Bom, aqui... Legal. Pra terminar a nossa brincadeira. Que, se não, eu vou abrindo, pois... Ele está chegando no décimo segundo ali, cara. É... Putz, tem uma coisa que eu gostaria muito de saber tocar na minha vida, é violino, e eu não sei. Ainda. Então, eu ponho um violino daqui. Já que eu não sei tocar, ele toca pra mim. Muito bem. Isso aí, cara. É... Deixa eu ver quem... Uma coisa que sempre me espantou nessa parte da Native é a timbragem. É muito bonito. Então, assim, eu não sabia tocar, né? Ou seja, eu posso brincar bastante com isso, e a gente vê que uma música que estava 123, etc., ela pode virar outra coisa, sem problema nenhum. Aliás, o que você está falando aí, né? A gente ouve bastante música atual, onde os produtores abaixaram bastante a velocidade dela, ou aumentaram bastante, e fizeram versões que você nem saca. Aí, quando você vai lá, você coloca no BPM, né? E você percebe que, caramba, é aquela música, né? Uhum. Então... Então, ó, aqui brincando com as coisas... O que eu queria falar com isso? Que você que também quer fazer os seus remixes, você que quer fazer os seus mashups, você que quer juntar a música X com a música Y, você que quer fazer as suas versões exclusivas, também consegue fazer através do A button tranquilamente, né? Aqui eu estou com aquele baixo reto, agora eu vou deixar ele variar, porque ele vai causar mais emoção, talvez. Muito bem. Aí você acabou de também tocar em outro ponto que é importante, né? Eu acho que o que move a gente, gostar de uma determinada música, é quando aquela música toca a gente, de verdade, né? E, pô, ela foi produzida com uma alma, né, meu? Com um cara que foi lá e colocou tudo aquilo, e foi aquilo que te deu emoção. E, às vezes, quando você vai produzir, você não tem essas dicas aqui, que já foram dadas agora, você não consegue chegar nisso, porque ela fica realmente muito crua. Ela não sai daquele loop, fica sempre aquela coisa, e aí você não consegue dar o próximo passo. Então, 20 minutos aqui já detourou. É, exatamente. A ideia era trocar bastante o tempo, os instrumentos, pra gente entender que, como eu disse lá no começo, a linguagem da música é universal. Então, o que eu vou usar, o que eu quero, na verdade, é justamente isso, é tocar a pessoa emocionalmente, independente do estilo, etc. Boa, boa. Acho que quando a gente tá na festa pela primeira vez e você fala, eu gostaria de ser DJ, é porque ele te tocou. Exatamente. De algum jeito. Exatamente. Usando uma música de alguém, muitas vezes. Exato. E esse cara pode ser você amanhã. Exatamente. Sei lá, né? Exatamente. E quando você já tem a ideia do que é realmente um live, e quando você vê um artista fazendo aquela parada ali ao vivo, pô, emoção é o dobro, né, cara? Porque você tá vendo que o cara tá realmente tocando ali a parada. É muito, muito legal. Então, aí é o seguinte, eu penso assim, ó, aqui eu tenho 12 canais que pode virar qualquer coisa, certo? A gente deu uma library, a gente deu o software, a gente deu os outros softwares que estão desde sendo usados. o cara pra gente tocar, a interface pra converter o sinal e os monitores pra ele ouvir. Então, acho que a gente podia fechar isso daqui como um projeto e passar pro ganhador e ele faz o que ele quiser e mostra pra gente depois. Isso aqui? É, ué. Mas aí é o seguinte, então, peraí, só pra entender, só pra entender, só pra entender, só pra entender, só pra entender. Mas aí a gente vai dar o sol pro ganhador ou qualquer pessoa pode usar isso pra, de repente, fazer uma outra atividade? O que você acha? Aí é com você. Hã? Eu já fiz minha parte. E se, e se, e se, que o nosso professor, o Will Geraldo, não nos ouça agora, ele nem tá nesse estúdio mesmo, tá dando aula lá agora, e se a gente pegasse esse projeto, salvasse ele bonitinho e disponibilizasse de graça pra quem quiser fazer o que a pessoa pode fazer, de repente montar uma versão disso ou fazer o que quiser, e aí a gente faz uma análise, o cara que, ou a mina que ganhar, ganha uma mixagem e uma masterização do nosso professor Will Geraldo. Putz, eu acho perfeito, porque acho que a gente tem todas as partes aí da coisa, né? A gente tem o cara que escuta, tem o cara que mixa, que masteriza e você só sobe pro SoundCloud. Pô, velho, o que que é isso? O que que é isso? Mas a base tá pronta, se vira. Legal. Bom, então é o seguinte, então é o seguinte, então, de verdade, nada foi armado aqui, a gente é bicho doido mesmo, então se você não conhece, a gente veio conhecer pessoalmente, se você tá em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, aliás, você tem acesso a esse curso do Ableton Live Produção e Performance, que você comprando, você pode escolher o plano que você quiser, e você até janeiro estará concorrendo a esse setup que nós falamos. Nessa questão, dessa música que a gente acabou de elaborar agora, a gente vai colocar a descrição aqui embaixo pra você, se você tá no Facebook, nós vamos colocar uma descrição em cima, se você tá no YouTube, a descrição tá embaixo, se você tá em alguma rede social que inventaram, que os caras só fazem todos os dias que querem inventar uma, você vai ouvir por aí que vai ter o link pra você participar. Lembrando que, necessariamente, nesse caso aqui, a gente vai só privilegiar, evidentemente, as pessoas que compraram o curso, né, as pessoas que compraram o curso. Então, pra quem comprou o curso, vai ter esse, o que eu posso falar, um projeto, um template, o que eu posso falar? Vai ter esse começo de alguma coisa. É o começo, você termina. Vai ter esse começo, e aí a gente vai fazer tipo um, vai, tipo um campeonato, né, onde você vai terminar da forma que você quiser, nós vamos dar um tempo pra que isso aconteça, antes de janeiro, é claro, e aí você vai enviar esse arquivo pra gente, seja só no cloud, a gente vai passar pra você, e aí, uma análise criteriosa que nós vamos fazer com o René, com o Will, e a gente vai escolher uma faixa, e a gente vai fazer a mix e a master, e depois como é que a gente vai, como é que a gente vai ver. De repente, vamos lá até um selo pra lançar isso aí, isso aí já é uma outra conversa, aí o negócio já vai mudando. Bom, então, é o seguinte, René, parabéns, ficou show de bola, bacana, superou a expectativa, porque eu achei que a gente ia fazer um negocinho assim, meia boca, mas não, já foi uma aula aqui, já deu pra aprender, e você que quer aprender muito mais, entra aí no site agora, é djban.com.br, o nosso EAD, ensino à distância, portanto você, de qualquer lugar do Brasil, tem a oportunidade de aprender sobre o Ableton Live, lembrando que o Ableton Live é um software, é uma plataforma bacana, e no nosso site a gente vai ter vários cursos de várias plataformas, vamos ter projetos, templates pra você comprar, fazer o que você quiser, vamos ter aulas específicas, de assuntos específicos, só sobre base, só sobre leads, só sobre compressão, isso, ixi, meu, vai ser uma plataforma bem bacana, então, junte-se à nossa comunidade, faça parte, e de qualquer lugar do mundo, você consegue fazer essa parada aí, isso é que é legal de estar fazendo online. Então, é isso aí, muitíssimo obrigado pela sua, se acompanhar aqui com a gente, e boa sorte que vença, nesse caso, sortudo, né, do estúdio, e que vença o melhor na questão da música pra ganhar a Mix e a Master. Qualquer estilo, quero que você me surpreenda, quero ouvir tua música, manda, em cima da minha ideia, eu quero que você crie. Regaçou, valeu, isso mesmo, tô me esperando, hein.